Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Tipo, acho que é bem menos no console, mas é. Eu vou estar procurando uma partida aqui, vou jogar no mouse mesmo. Estou compreendido de jogar no controle e bora. Aliás, não me pergunte da classe que meu personagem está usando. Eu acessei escudo com essa diga aí, vai ser o próximo vídeo, vocês vão entender. Eu não vou falar nada por enquanto, mas é. Por que esse modo tem mapa de noite, velho? Grand Game, Hacking Art, Night, velho. What the fuck, mano? Ah, beleza. Eu estava jogando em outra partida com esses caras aí também, só que eu entrei na mente, então eu não sei como tá o lobby. Eu sei que tem boludo. Os caras não guardam boludo. Nossa, velho, mas por que caralho você tem mapa de noite no Grand Game, mano? Por que, cara? Nossa, tudo verde fundido, mano, beleza. Ah, legal. O que que foi isso, cara? Morto. Tá, vou mutar todo mundo. Eu não sei como muta todo mundo. Eu acho que não dá pra mutar todo mundo no chufaral, vou ter que ouvir mesmo. Nossa, é um tiro dessa arma ou esse aqui é o modo realista? Acho que é o modo realista aqui, mano. Não é possível que é um tiro, aquela porra, velho. What the fuck, velho? Eu não sei se esse Gang Game aqui, tipo, ele é com arma aleatória, tá ligado? Ou se ele tem, tipo, um padrão. Nossa, toma esse quick aí. Ou se ele tem, tipo, um padrão igual a alguns Gang Game. Tipo, do Ghosts era arma aleatória toda a partida, tá ligado? Não tinha um padrão. Eu prefiro com padrão porque, geralmente, a última arma é o Tomahawk, tá ligado? O Trang Knife, no caso. Eu tô vindo um passo aqui. Ai! Nossa, toma esse turnão aí, Argentina. Boludito, boludito, já, já. Ah, ficou um tiro esse cara. Olha, que desgraçado, cara. Eu fui burro também, né? Fui andando por cima do cara, assim. Que, porra, essa é uma bazuca. Eu nem sei de merda essa, velho. Nunca vi na minha vida uma agulha dele. Caralho, como é que eu usei isso, velho? Eu apertei pra atirar e não atirou, mano? Uxi. Aí, agora foi, agora foi. Era uma bazuca bem lenta. Tipo, bem lenta mesmo, meu Deus. Ai, caralho. Sai de perto de mim, mano. Ah, muito ruim pra mim. Eu tenho que gravar mais uma, cara. Eu odeio o mapa dele. É legal pra variar, tá ligado? Mas, porra, é... Não sei, mano. Sinceramente, eu não sei, velho. E por algum motivo o game desse jogo não tem a porra do minimapa lá que fica passando, tá ligado? Ia deixar bem melhor. Se bem que tá frenético, não tá ruim. Mas podia ser melhor. E aí. E aí. Corre, 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 caralho. Corre, caralho. O cara passou ali. E aí. Tô na brincadezinha, velho. Esse aqui você faz de passar porque ela... Deu hit isso, mas beleza. Tá. Ah, Magno. Derrite. O cara vai vazar. Eu vou morrer pra ele, certeza, moleque. Nossa, eu tô morto. Ah, dois hit. Aí, beleza. Matei. Ah, eu tô na última arma, já, velho. What the fuck? Só matar no treinar ou vou ter que dar uma facada no cara? Eu não sei, mano. Vamos saber agora. Eu vou morrer pra bazuca dele, quer ver? Não, GG. Mano, tá da hora o game, tá ligado? Mas, é... Não sei. É tipo, não dá pra saber direito porque é mapa de noite. Por algum motivo até 18 kills e não 20, mas... Ah, tem Q-Kan, dá pra fazer umas paradas da hora. Pro game do Ghosts eu dava trick na Q-Kan, tá ligado? Tipo, dá pra fazer nisso aqui, porque tem Q-Kan e tem Tron Knife. Então, top, top. Eu não quero mapa de noite de novo o jogo, pelo amor de Deus. Me ajuda aí, cara. Porra de mapa de noite. Se eu quero jogar mapa de noite, eu desligo a luz aqui, mano. Tu é que eu tô falando, né? Aí, mano. Caímos no mapa de dia e... Meu Deus, deixa eu mutar, tá? Eu vou mutar nessa partida, que a outra eu não mutei. Eu pensei que os boludos iam dar rage, mas os caras não deram rage, né? Eu fiquei triste. Rala a boca, boludo. Aí, obrigado. Primeiro... Mano, a primeira arma é uma Desert Hill com um silenciador de óleo, tá ligado? Incrível, cara. Incrível. É o tamanho dessa merda. O quê? O cara já tá na 12 já, mano? Como assim? Como ele pegou um kill? Eu nem vi ele atirando, tá ligado? Mas, beleza. E aí, meu bom, tá. Eu tô na 12 também. É, pelo jeito é aleatório. Não foi essa arma na outra partida, tá ligado? Mas eu imagino que a última arma sempre seja a faca. E vai ter um cara camperando aqui, que eu tô ligado. Surprise, motherfucker. Ih, GG. Vai vir um cara aqui atrás. Tá vendo aqui dentro? Ah, mano, a Olimpia é desgraçada, cara. Meu Deus do céu, mano. E você tá nerfada três vezes ainda. Sabia que aquela distância não matasse também era melhor tirar do jogo, né? Sai do canto, gemelão. LMG. Arma que eu não uso nesse jogo. Então eu não faço ideia qual é boa e qual é ruim, mas eu imagino que todas sejam boas, porque a LMG é coisa desgraçada. Ah, vai camperar aí mesmo. Com certeza, velho. Ah, meu Deus, mano. Não é impossível, cara. A MK2 só dá hitmark comigo, velho. Talvez eu tenha mirando muito baixo. Talvez, mas puta... Olha isso. Vai tomar no cu, velho. Eu tenho que aprender os spawns no FIFAR. Eu acho que esse spawn aqui tá diferente, mano. Aqui no FIFAR não é frenético assim, não, velho. Ou os caras camperam mais, velho. Sei lá. Ah, cadê os caras? Ninguém ruxa, mano. Agora... Ah, meu Deus do céu, velho. Essa aqui... Eu duvido que eu ganhe essa aqui, mano. O cara tá parado. Mentira, vou ganhar. Foda-se, mano. Porra de boludo. O que é, velho? Vai estourar. Vai estourar. Então, porra, o bazuca é OP pra caralho. Ainda bem que eu não vi ninguém usando isso aí, mano. Nem tirei muito perto do cara. O cara foi deletado. Ah, morreu. Não morri. O cara é um bote, graças a Deus. Eu fui varado de algum jeito. E aí, meu consagrado. Aparecer aqui. E aí, meu consagrado. Tem alguém tirando em mim. Eu não sei aonde. Cadê, cadê, cadê os malucos? Cadê os malucos? Tem um cara aqui. Essa aí, meu, é horrível. Eu não sei como eu matei, mas beleza. Pode vir, pode vir no rush. Tô ouvindo o passo. É ele. Ah, que isso, mano. O cara sabia que eu tava aqui. Ele deve ter ouvido o meu passo. Só não quero perder pra boludo, cara. E se eu não perder pra boludo, já é objetivo cumprido, tá ligado? Já dizia Einstein, cara. Pau no cu do boludo. Matei o cara de Scar. Ai. Ah, atrás de mim, velho. Nossa, tô ganhando por muito pouco, velho. E vai até 17. Eu não sei porque vai até 17, velho. E vai até 20, mano. Geralmente o Gang Game é 20, tá ligado? Não faz muito sentido pra mim, não. Mas beleza. E os caras falaram. Ah, vou deixar até 17. Foda-se. O número quebrado em vez de ser 20. Eu não sei, mas tudo bem. Ah, meu Deus. O cara vai virar a partida, velho. Certeza. Mentira, tá com 12 ainda. Mas essa arma aqui é horrível, cara. Eu não tô achando ninguém. Eu tô só andando pelo mapa. Acho que a pior parte desse Gang Game é que não tem a merda no minimapo, tá ligado? Pelo menos aparece o tiro dos caras no minimapo. Mas tem que ter um EV, cara. Igual tinha no, sei lá, no BO2. Acho que tinha no Ghost também. Não lembro. Olha essa arma. Que horrível. Pelo menos aqui. É a turma, obrigado. Tomar virada porque essa arma não mata e eu não acho ninguém também. Aí, obrigado, Deus. Obrigado, Deus, velho. Agora eu tô com essa wannabe Glock aqui. Mas na real é uma bosta. Matei, beleza? É só matar uma train knife agora. Só acertar esse... Uuuuuh. Passou perto, hein? Acertar esse aqui. Se liga. Ai, meu. Pau de óculos, velho. Ah, tá. Eu tenho que matar uma train knife. Não tem como voltar a arma do cara. Ai, não. Ele tá indo certinho nesse arrombadinho, cara. Ah, meu Deus. Ele tá em 15. Eu não posso perder isso, não, velho. Eu não posso perder isso, velho. Eu me recuso a perder pro boludo. Eu sempre... 16. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cadê ele? Cadê ele? Deve estar aqui dentro. Ah, cuzão. Vai camperar, velho. Ficou mais fácil pra mim, mano. Só tirar reto o bagulho ali. GG, velho. GG, bro. Esse modo tá frenético, cara. Eu penso, mano. Eu percebi, tipo, agora que tem os pontos no minimap, quando os caras tiram, tá ligado? Então, eu imagino que fora, ó. Se eles botarem isso aí, ó. Tipo, nos modos normais. Vai ficar bem mais frenético. Ó, o cara falou salve doubles. Salve doubles, meu amor. Salve, caralho. Ih, porra. Às vezes eu esqueço que eu tô usando meu nome, tá ligado? Que geralmente eu boto o numeratório pra não me reconhecerem. Mas eu tô usando Mr. Doubles porque, sei lá, deu vontade de usar daí. Tô usando. Bom, então, basicamente, eu sou esperto em gostar do vídeo. Eu só queria testar o Gang Game mesmo pra ver como tava, tá ligado? E tá bem divertido e bem frenético. Recomendo vocês jogarem. Só que tá faltando bastante nesse jogo, né? Tipo, eu tenho lobby frenético e tem muito camper nessa merda. E como o Gang Game tem um minimapa normal, pelo menos dá pra ver onde os caras tá tirando, tá ligado? Você tem uma noção, mais ou menos. Segue no Twitter e no Instagram. Os dois são o Dumbledore Line. No Twitter eu só posto bosta. No Instagram eu só posto fotos do meu gato e do meu cachorro. Entra no seu ver o Discord. É discord.gg.doubles. Tem bastante gente lá, então se você quiser conversar. Ou se quiser não perder nenhum vídeo, porque ele sempre avisar lá vídeo live. E é isso, mano. Me diga o que você achar do Gang Game nos comentários. Eu, na minha opinião, eu só acho que devia ser 20 mil, não o D17. Não sei se eu puder ser D17, não é belas. E é isso. Até o próximo vídeo e beijos. Tchau.